Eu vi no comercial que se você usar essa linha toda, seu cabelo vai dar uma impressão de ter 33 mil fios a mais no seu cabelo, gente. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sempre falo desse shampoo, desse condicionador, enfim, desse kit aqui, e sempre vocês me pedem uma resenha bem específica sobre esse produto. Vou falar do shampoo, vou falar do condicionador e também do tônico, tá? Vou falar se funciona, se não funciona, onde vocês encontram, quanto custa, enfim, vou contar tudo pra vocês. Então, se você gosta de resenha de produtos, deixa o seu likezinho pra eu saber, pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui. E se você tá chegando aqui, já se inscreve no canal também, que sempre tem dicas como essa, tem resenhas, tem dicas caseiras, enfim, gente. Tem muita coisa por aqui. Então, gente, toda essa linha Tio Nacho engrossador, ela tem como objetivo dar mais corpo pro cabelo, ela promete aumentar a espessura do fio, né? Aumentar o diâmetro do cabelo, deixar o cabelo mais forte, mais grosso, enfim, né, gente? Mais encorpado. Eu descobri o Tio Nacho engrossador quando eu tive a minha queda de cabelo, que foi aquela queda da raiz mesmo. Caiu muito o cabelo, eu perdi muito o cabelo. E então, depois que eu tive essa queda, foi quando eu comecei a pesquisar, a procurar produtos que pudessem, né, trazer aquele volume de volta pro meu cabelo, né? Eu nunca imaginei que eu ia querer isso pra minha vida, porque eu sempre reclamei do volume do meu cabelo, gente. Então, assim, se você tem muito cabelo, se você tem muito volume, nunca reclame, porque quando você perde cabelo, aí que você começa a dar valor. Então, procurando produtos com esse objetivo, pra trazer volume de novo, pra trazer corpo pro meu cabelo de novo, eu encontrei o Tio Nacho, tá? Então, eu vou começar, assim, falando do shampoo. Ele é um shampoo engrossador, promete cabelos mais volumosos. Ele contém geleia real, urtiga, aloe vera, ginseng, alfafa, quina, alecrim, lúpulo, meliloto. E ele tem essa tecnologia Capil Gross, que é uma combinação de aminoácidos. O shampoo Tio Nacho Antiqueda, e essa antiqueda, gente, ela é antiqueda por quebra, tá? Ele não é essa queda da raiz, mas queda por quebra, que eu falei pra vocês, esse shampoo promete fortalecer o cabelo. Então, daqui o shampoo Tio Nacho Antiqueda Engrossador. Ele mostrou, clinicamente, sua eficácia para conseguir um cabelo com mais volume. Com sua exclusiva combinação geleia real com Capil Gross e extratos de origem natural, aumenta a espessura do cabelo para um cabelo mais forte, volumoso e saudável. Então, se você procura ali um shampoo, um kit, alguma coisa que faça o seu cabelo engrossar e deixar ele mais forte, né? Sempre faço, sempre bato nessa tecla de você procurar produtos que fortalecem o cabelo. Se você faz química, principalmente, e quer manter o cabelo comprido, o cabelo crescendo aí, com menos quebra possível. Então, esse aqui já seria um ponto bem positivo do shampoo, tá? Aqui ele promete aumentar a espessura do cabelo, dar mais volume, fortalecer o cabelo. É que ele também fala que revitaliza o couro cabeludo, devolve brilho e força do cabelo opaco e quebradiça. Ó, o shampoo, então, ele vem numa embalagem, assim, como se fosse colmeias, tá? Ele é um shampoo, não chega a ser transparente, ele tá mais pra um shampoo perolado, quase transparente. E sempre quando eu falo desse shampoo aqui, ou, enfim, ou do condicionador, ou do tônico, eu toco no assunto do cheiro, né? Porque o cheiro, ele é extremamente doce. Então, se você não gosta, né? Se você se incomoda com um cheiro muito doce, provavelmente você não vai gostar do cheiro. Eu gosto, porque eu acho bem gostosinho. E ele tem um cheiro, assim, eu não digo que ele tem cheiro de mel, mas ele tem um cheiro muito forte de mel artificial. Eu sempre falo que ele tem cheiro de bala de mel, porque é aquele cheiro muito, muito doce mesmo. Então, o cheiro dele é ser muito parecido com uma bala de mel. Uma outra coisa sobre o shampoo. Muita gente reclama que ele resseca o cabelo. Eu sempre falo aqui, vou falar de novo, porque a resenha desse shampoo, é... Eu sempre, sempre passo óleo no meu cabelo antes de lavar, né? Isso aqui, quem acompanha aqui no canal sabe disso, que eu sempre passo um óleo de coco, um óleo de argã, um azeite. Sempre faço uma omectação, e quando eu não tenho tempo de fazer uma omectação, eu faço pelo menos um pré-shampoo. Passo óleo ali, pelo menos aqui no comprimento, antes de lavar meu cabelo. E shampoo, gente, somente no couro cabeludo. Então, se você já usou esse shampoo e sente que ele resseca muito o seu cabelo, passa sempre um óleo antes, aplique o shampoo somente aqui, não esfrega o cabelo, não pega o cabelo e esfrega aqui pra lavar na hora do shampoo, não, tá? Só que, depois da hora que você estiver enxaguando, aí sim você deixa a água cair nas pontas. Eu não sinto que meu cabelo resseca mais quando eu uso esse shampoo. Então, assim, não tenho esse problema com ressecamento. E meu cabelo é naturalmente seco. E a embalagem do shampoo, ela vem com 415ml. Então, falando aqui do condicionador. O condicionador aqui, ele promete a mesma coisa. Ele aumenta a espessura do cabelo, dá mais volume, fortalece o cabelo, revitaliza o couro cabeludo, devolve o brilho e a força do cabelo opaco e quebradiço. Então, ele fala que após lavar o cabelo com shampoo Tio Nashi, o engrossador aplica sobre o cabelo, ainda molhado, distribuindo generosamente, fazendo uma leve massagem no couro cabeludo. Então, gente, esse aqui também pode ser usado no couro cabeludo, tá? Ele é um condicionador que também pode ser usado. Eu não uso no couro cabeludo porque eu acho, assim, que o shampoo ali já é meio que o suficiente, tá? Mas, se você quiser, você pode usar também. Mas, se você já tem tendência a ter bastante oleosidade aqui, eu aconselho você não usar no couro cabeludo, tá? Você pode até usar um dia pra testar, mas eu acho que se usar aqui pesa demais, principalmente se você for usar depois o tônico, tá? Então, se você for usar o tônico e se você tiver um couro cabeludo já, que tem tendência a ter muita oleosidade. Então, eu aconselho que não passe aqui no couro cabeludo. Tá, gente? Mas eu só aconselho o meu, tá? Porque o próprio fabricante fala que você pode usar, tá? Aí, ele pede pra deixar atuar alguns minutinhos. Eu sempre deixo o condicionador, assim, uns 2 minutos, 5 minutos no máximo. E aqui ele fala que pra melhorar os resultados, o shampoo e o tônico. Tem esse tônico aqui de uso diário. Ele tem essa cor aqui amarelinho claro, ó. Ele, gente, é um tônico pra ser usado sem enxágua. Então, depois que você lavou o seu cabelo, você pode aplicar ele em todo o couro cabeludo, somente no couro cabeludo, tá, gente? Não passa nas pontas, no comprimento. Ele é pra ser usado duas vezes por dia. Eu não uso duas vezes por dia, gente. Eu confesso que eu uso quando eu lembro, tá? Mas você pode usar duas vezes por dia. Eu, no começo, quando eu comprei, assim, pela primeira vez, eu usava as duas vezes por dia, porque eu tava desesperada por volume no cabelo. Só que eu acabei notando que quando eu usava as duas vezes por dia, o meu cabelo ficava valioso mais rápido. Então, você pode usar, assim, uma vez por dia, ou toda vez que for lavar, né, depois que você lavar, você pode utilizar. Mas ele recomenda que use aqui duas vezes por dia, tá, pro melhor resultado. E sem enxágua, tá, gente? Você pode usar no cabelo molhado ou seco, mas sem enxágua, sem enxaguar. Um, né, ele aumenta a espessura, dá volume, fortalece o cabelo, revitaliza o couro cabeludo, devolve brilho e força para o cabelo que tá opaco e quebradiço. E aqui ele também contém a mesma tecnologia, capilgross, evita queda por quebra, aumenta a espessura do fio, sinta o seu cabelo mais forte e volumoso, revele um cabelo mais saudável e resistente. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse produto aqui, eu vi o comercial, eu não sei se... O comercial também é espanhol, gente. Então, eu não sei se é do México, se é da Espanha, se é, enfim, da Argentina, né? Porque esse aqui, ele é um produto da Argentina, né? Se não me engano, não... Tio Nath não é brasileiro, ele é da Argentina, se não me engano. A gente tá até aqui, ó. País de origem argentina, é isso mesmo. Mas tem um fabricante aqui no Brasil também. Enfim, eu vi um comercial que tava em espanhol. Vi esse comercial antes de ver o comercial aqui do Brasil. Então, assim, eu vi no comercial que se você usar essa linha toda, seu cabelo vai dar uma impressão de ter 33 mil fios a mais no seu cabelo. Gente, você vai ter na sua cabeça. Dá essa impressão porque aumenta a espessura do fio, aumenta o diâmetro do fio. E, gente, de fato, quando você usa, o cabelo vai ficando muito mais volumoso, muito mais grosso. A primeira vez que eu usei, eu já gostei muito, assim. Quanto mais você usa, mais encorpado o seu cabelo fica. Eu recomendo muito esse kit, que pra quem tem, pra quem faz química, pra quem sente que o cabelo vai ficando ralinho, pra quem quer mesmo encorpar o cabelo, quer acabar com aquelas pontas ralas. Então, assim, esse kit funciona sim. Você sente sim o seu cabelo engrossando. Eu só não sei dizer pra vocês se esse efeito é pra sempre. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que esse efeito de cabelo mais encorpado, enquanto você usa os produtos, porque até uma vez acabou e eu fiquei sem usar, então eu não notei, assim, que o meu cabelo tava tão encorpado quanto fica quando eu uso o shampoo, quando eu uso o condicionador e, principalmente, quando eu uso o tônico. Então, assim, se a sua dúvida é, funciona? Sim, funciona. E quanto mais você usa, mais você vê resultado, mais volume seu cabelo ganha. E agora, vamos para preços e onde encontrar. O shampoo custa, em média, R$25,00. O condicionador também custa, em média, R$25,00. E o tônico, em média, R$35,00. Você encontra facilmente em farmácias, tá? Várias farmácias vendem. Eu já encontrei até em farmácias pequenas. E agora eu tô encontrando também em supermercados, tá? Supermercados você também encontra no Walmart. Era um lugar que eu sempre encontrava. Então, se você tem o Walmart na sua... Na sua... Na sua cidade, é um lugar que sempre encontrei. Tá? Então, farmácias, supermercados, é bem fácil de encontrar. O Tio Nacho tá bem popular, assim, tá bem conhecido. Então, tá bem fácil de ser encontrado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu likezinho pra eu saber se vocês gostaram. E também se inscreve aqui no canal, tá? Pra acompanhar todas as resenhas, todas as dicas que eu sempre trago por aqui. E acompanhe lá no Insta também, que é o Vivi Rodrigues Oficial. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho